Entre a dose de benefícios e a dose de malefícios existe uma diferença. Então, ainda que a gente não tenha efeitos colaterais fortes e intensos, a gente tem que prestar atenção. Não é fazer de qualquer jeito, é testar de maneira consciente. Por que de maneira consciente? Porque você vai ter a capacidade de entender o que foi que aconteceu e poder replanejar. Essa é a sacada. Você sabe o que está fazendo para você precisar... Se você precisar de replanejamento, você vai saber exatamente por onde ir. Na primeira semana, geralmente os tutores estão agoniadíssimos, ansiosos com resultados, e a gente vê muito isso acontecer. Ah, pega a camomila, mistura a cortelã, joga não sei o quê, e faz todo mundo junto. Às vezes dá uma reação ali. A gente não sabe se a reação foi de tal, tal ou tal, se a concentração foi certinha. Então, tem que ter uma consciência. E isso gradativamente vai sendo aprendido. Totalmente possível, tá, tutor? Não é difícil, nada difícil. Outra coisa, fácil acesso ao tutor. Tem benefício melhor do que esse? Eu trabalho com um programa de treinamento online. Então, eu parto do pressuposto que todas as pessoas vão utilizar os produtos que eu recomendo, também online, né? Vão pedir de plataformas online, enfim, de sites, onde se vende essas coisas. Porém, com o passar das minhas turmas, eu fui vendo que pra algumas pessoas era muito difícil achar os produtos. Ou demorava demais pra chegar, ou se chegava, chegava errado. Ou quando chegava, ele testava e aquele teste não dava certo, ele ia ter que esperar mais não sei quanto tempo pra chegar. Gente, isso era uma dor de cabeça que me tirava o sono, vocês não têm ideia. Então, quando a fitoterapia foi entrando, eu falei, gente, é isso aqui. Além de eu baratear a vida do tutor, eu ainda vou fazer ele lá na padaria ou no supermercado achar o que ele precisa. De super fácil, qualquer lugar que não tenha, que seja uma cidade, né, interiorana, sítio, alguma coisa, você vai achar até no quintal da sua casa. De super fácil, né, interiorana, sítio, alguma coisa.